A CIDADE NO BRASIL 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 na Praça do Ferreira, e assim por diante, em Salvador, na Praça da Piedade, em Pernambuco, na Praça do Diário. Enfim, quando eles me ouviam, eu vi o rosto deles sofrerem modificações. Por quê? Porque eles percebiam por um mágico momento que Deus existe, que mandou o filho dele aqui para transmitir as palavras que transformam as pessoas. Então é isso, esse é um sonho, ninguém é obrigado, mas é um sonho, que ele teve um pequeno, um furtivo momento que ele vislumbrou o que vai acontecer quando eu puder falar para toda a humanidade. Eu estou fazendo a minha parte. Eu lancei, como prometi, desde que vim de Curitiba há mais de cinco anos, que eu prometi que aqui articular um plebiscito, através do qual eu poderia falar para o povo brasileiro, a princípio, durante mais de três horas. O plebiscito está lançado, malgrado que podem colocar, às vezes, até uns nomes sem sentido, pseudônimo, nomes até não muito ortodoxos, mas o plebiscito está lançado. E os filhos de Deus vão assinar sim, porque eles vão querer me ver falar. E se a nação inteira, se a maioria não quiser me ver falar e não assinar, então, para mim, está ótimo. Significa que não podem mais perguntar para mim por que eu não faço nada, por que eu não interfiro na vida do país, na vida da legislação. Aí não podem mais falar. Eu direi, olha, eu pedi a voz do povo, para mim, é sim a voz de Deus. Porque Deus interfere na voz do povo. Há dois mil anos eu me curvei a voz do povo, quando disseram, crucifiquem, crucifiquem. Pilato disse, não vês que eu tenho poder para te crucificar e para te libertar? Eu disse, nenhum poder teria se não te fosse dado no alto. Logo, eu reconheço que a voz do povo é a voz de Deus. Por mais que, às vezes, Deus, meu Pai, o Supremo Criador, escreve, é obrigado a escrever direito mesmo que por linhas tortas. Mas a voz do povo é a voz de Deus, porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente em cada povo, em cada país, em cada nação. Ela tem sua herança, seu karma. Ah, enfim, eu vou voltar a falar sobre esse assunto de reencarnação lá na sequência. Porque tem coisas que ainda têm que ser esclarecidas, né? E que eu respondo. E se alguém quiser fazer mais alguma pergunta sobre esse assunto, faça. Porque depois vou demorar bastante tempo para abordar esse assunto novamente. Luciano, se alguém morre com um tiro no coração, pode reencarnar com um coração defeituoso no futuro, mesmo com um tiro já tendo pago o seu débito? Não. Não tem nada a ver. Se ele levou um tiro no coração, na cabeça, não importa. Levou um tiro que, se for a vida dele, ele pagou uma dívida karmática, concernente à lei do talião, uma vida por uma vida. Aí, quando ele volta, ele volta inteiro, normal, entende? Se tivesse algum estigma no coração, concernente à perfuração da bala, só um cirurgião muito especialista podia ver, mas não causaria nenhum dano, não seria nem um pouco prejudicial para ele na nova encarnação. Rony, a esquizofrenia consiste em manifestação kárnica? Se for analisar bem a fundo, tem a ver, sim. Porque se a pessoa, se um ser humano tem sim a ver, só que aí tem que ir a fundo. Um ser humano que se torna esquizofrênico, independente da linhagem biológica dele, que a maioria não depende da genética, a maioria se torna na sequência da vida, tem a ver com o karma, sim, porque se ele reencarnou, se ele renasceu, renasceu, reenganar quer dizer renascer, meus filhos, para quem pode confundir. Então, se ele renasceu, num ambiente social, num ambiente propício a sofrer alterações mentais, ter algum princípio de demência no cérebro, que ele nasceu num ambiente propício a se tornar um ser anormal psíquicamente, é o karma dele. Sim, tem a ver com o karma, porque a lei do karma rege tudo. É na lei do karma, como também a lei da pré-existência da alma, que foi suprimida da doutrina cristã nos tempos de Justiniano, que é a mesma coisa. O karma tem a ver com a vida anterior, a pré-existência da alma, como bem diz o termo, pré-existência, quer dizer que, né, isso eu não vou entrar nesse mérito agora, mas quero dizer que sim, quando o indivíduo nasce, se ele nasce numa favela, às vezes o indivíduo nasce numa favela para depois ser um magnata, então é esse sinal que ele nasceu ali, porque ele teve que passar por um processo de aprendizado ali na favela, para desfrutar, usufruir lá no outro continente, às vezes como jogador de futebol, como já aconteceu. Então é a predestinação, não que ele nasceu ali porque tinha um castigo, porque ele devia para o karma experimentar os horrores da miséria, e sim porque ele tinha que aprender alguma coisa ali que ele ia usufruir lá na frente. E tem outros que nasceram, e tem pessoas que nascem na favela, e estão dentro da favela, e vão até o fim da vida na favela, e eles não estão pagando karma. Tem pessoas que ali, dentro da favela, aprendem, são inspiradas a viver com pouco para ajudar os miseráveis, para ajudar aqueles que ambicionam o muito e nunca poderão ter nada. Olha, eu vi na minha longa caminhada sobre a terra, eu vi nas prisões, que eu fui mais de 40 vezes detido, eu vi nas favelas onde dormi, eu vi nos lugares mais inóspitos que estive, eu tive a ocasião de perceber que nem todos estavam lá para pagar débito karmático. Tinha alguns que estavam até cumprindo uma missão, que estavam lá para ajudar. Às vezes, numa prisão, num calabouço, uma pessoa tem que passar por um processo evolutivo, e tem lá um carcereiro, uma pessoa que tem uma boa alva, que está ali justamente para vigiar, para impedir que haja injustiça, justo quando vem aquela outra pessoa ali, que tudo é no plano das coincidências, porque coincidência não existe, mas na observação dos terráqueos, dos seres que não conhecem a metafísica, tudo isso é coincidência, etc. Mas isso é um assunto que ainda vai muito longe, em outras ocasiões volto a falar. Qual é a outra pergunta? Eu deixo às vezes no ar, faço questão de deixar no ar, assim, alguma coisa assim, para alguém raciocinar lá em casa e depois mudar e fazer uma nova pergunta. Próxima pergunta de Paulinho. Henri, neste milênio, assim como antigamente, existem os verdadeiros profetas ou só o mestre? Olha, meus filhos, quando eu me chamava Jesus, eu disse, eu sou o caminho. Ninguém vem ao meu pai senão por mim. Mas, eu não disse que quando eu voltasse aqui, não poderia ter pessoas com o dom da vidência. Eu disse, eu sou o caminho da reta final para chegar ao meu pai, ninguém é obrigado a crer. Eu disse, eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida, eu sou o caminho. Ninguém vem ao meu pai senão por mim. Mas, obviamente, que o Senhor, meu pai, como eu sou um só, Ele inspira pessoas a ver coisas, o que Ele considera relevante ver, até noutros continentes, noutros países, onde eu nunca irei. Porque tem, sim, visionários que podiam ser qualificados de profeta. Porque o que quer dizer a palavra profeta? O termo profeta quer dizer alguém que fala por alguém, ou seja, alguém que fala pelo eterno, que ouve o eterno, que interpreta o sinaio do eterno. Que um profeta pode ser um vidente. E, às vezes, ele, só que ele não é permanentemente profeta, porque ele não nasceu só para isto. Às vezes, pode ser uma pessoa comum, que tem uma profissão de padeiro, de açougueiro, açougueiro eu não diria, porque mexe com muita carne, morre, tem mais difícil de ter visões metafísicas. Mas também pode. Então, daí, às vezes, uma pessoa, mas ela tem uma visão, e ela transforma essa visão em uma coisa positiva para a sociedade onde ela vive. E, às vezes, ela tem uma visão a seguir da outra, que se confirma, e daí será uma pessoa que está cumprindo uma missão ainda mais importante. Então, eu não quero deixar bem claro que Deus é o Senhor, Ele, que é o Senhor, o eterno, Ele pode, sim, usar qualquer pessoa. Eu já vi andarilho, eu já vi índio, eu já vi pessoas... Eu vi um índio lá na Bolívia, que teve uma visão. No tempo que eu ainda não sabia quem sou. Esse índio desse me serviu o almoço na chupana dele, lá no Calbem, inóspito, que eu fui levado por um boliviano, por uma família de boliviano, e ele me serviu lá no tempo que eu ainda não sabia, ainda não tinha jejuado, foi em 78, não tinha ainda vestido a tônica, que ele me disse, me serviu comida lá no pequeno comedor dele, e quando eu e os que estavam comigo pagaram a conta, eles não iam cobrar por minha causa. De repente, aquele índio lá, teve uma visão, perante o povo dele, perante os outros índios que lá estavam, ele foi o profeta. Em Quito, no Equador, veio um índio, me lembro até hoje, a rigor, lá no hotel Humboldt, onde eu estava hospedado, que eu falei no programa Christian Johnson, durante mais de uma hora, na TV equatoriana, e esse índio, veio tantas pessoas me procurando, haviam tantas pessoas, mas esse índio eu nunca esqueci dele, que ele veio, se prostrou, se arjelhou, me pediu a bênção, abriu uma sacola, disse assim, isso aqui, as doações da minha tribo, ele tinha tido o trabalho de trocar em dólares, para me entregar uma sacola, com a doação da tribo dele, mas com respeito, com a reverência, ele era confidente, ele viu quem sou, naquele tempo que ainda não podia dizer quem sou, que eu só podia dizer quem sou do México, e em diante, que meu pai disse que eu não podia falar quem sou, até que eu chegasse numa cidade, onde um jornal, como que por equívoco, dissesse quem sou, então o jornal Ovasiones do México, foi o primeiro jornal a dizer, Cristo, hablara el pueblo, en el quiosco de la Alameda, Ingrid Cristo, botou Ingrid Cristo, aí, eu tive que mudar até de hotel, para me registrar por ordem do meu pai, com o meu nome, correto, Ingrid, até então ele disse que eu não podia revelar, e daí para sempre, que eu percebi, o peso da responsabilidade que caiu sobre mim, quando eu tinha que dizer que meu nome é Ingrid, onde eu chegasse, hum, meus filhos, daí, às vezes demorava um pouco, até eles entenderem o que quer dizer Ingrid, e depois daí já vinha, o ódio dos comerciantes da fé, mas essa é outra história, só estou contando, porque faz parte do todo, né, então eu estou mostrando para vocês, que existem sim, pessoas com o dom da vidência, que podiam ser profetas, por exemplo, eu conheci uma mulher em Buenos Aires, que ela podia ser uma profetisa, ela era uma vidente, quando ela chegou lá no Hotel das Américas, me procurar, até está no livro, uma pequena história dela, um resumo da história dela, ela me procurou para cuidar do assunto da filha dela, cujo marido não cumpria as obrigações, e ela veio lá, como consulente, naquele tempo ainda não tinha rejuado, não tinha vestido a túnica, não sabia quem sou, e ela era vidente, ela viu quem eu sou, olha o que ela fez, ela me consultou como consultor metafísico, e depois que teve uma audiência, que ela ia se retirando, ela pegou e disse, eu também sou vidente, eu olhei para ele, se você é vidente, por que não arregla os problemas de sua filha, por que não resolve os problemas de sua filha, então eu não posso, só posso ver o que é de nós, eu não tenho autoridade para arreglar os problemas familiares, não tenho autoridade para resolver os problemas familiares, aí eu peguei, então senta, senta de novo, ela disse, se podia falar de mim, pode, ela me contou coisas incríveis do meu passado, que foi me impressionando, das agressões físicas, me contou da minha prisão, na prisão política de Assunción, no Paraguai, detalhes ela me contou, eu fiquei muito impressionado, aí depois, terminando a sessão de coisas horrorosas, que ela viu de mim, ela disse assim, pero, depois, falou, que eu ainda ser rejeitado, que eu ainda ser preso, muitas vezes, expulso de alguns países, ela disse, serás reconhecido por toda a humanidade, terminou essa frase, levantou-se e foi embora, eu fiquei pensando naquele tempo, que eu ainda não sabia quem eu era, foi ano do jejum, que será que ela quer dizer que você é reconhecido por toda a humanidade, até mandei reportar no livro despertador, está lá a história desavidente, então, para ver, que ela, na minha ótica, pelo menos naquele instante, ela estava reportando com inspiração divina, logo, ela era uma profetisa naquela hora, entende? E na Bíblia tem casos, assim, interessantes, passagens interessantes, de pessoas do sexo feminino, que é qualificada como pitoniza na Bíblia, que tiveram visão, então, respondendo essa pergunta, só para deixar bem claro, que tem gente que confunde até hoje, que quando diz, eu sou o caminho, ninguém vem ao meu pai, se não por mim, quer dizer que ninguém vem ao meu pai, se não por mim, na reta final, agora, meu pai, que é onipresente, ele está em todos, logo, ele pode dizer algo para ti, que me ouves, para ti, pode te mostrar alguma coisa, num caso emergencial, em que eu não posso nem falar, não estou nem aí perto de ti, que não tens tempo para me consultar, para falar comigo, o senhor pode te mostrar, sim, pode mandar um espírito de luz, te mostrar algo, para mudar, para melhor a tua vida, eu estou aqui no final, na reta final, quando chega no final, que alguém quer conhecer a lei por completa, que alguém quer se esquivar, da saga dos falsos profetas, dos fantasistas de dízimo, dos vendilhões de falsos sacramentos, daí vem a mim, e eu no final explico tudo, como funciona a lei de Deus, graciosamente, claro, meus filhos, que tenham todos a minha paz. Perinda, o que o nosso pai, Inri, acha da mãe de Ná? não posso opinar, porque eu, uma vez só que vi ela, assim, muito rapidamente, mas, pelo pouco que eu vi, só vi que ela precisa sobreviver, e para sobreviver, ela tem que encontrar quem, inclusive, a pessoa já, de uma certa idade, com dificuldades na vida. Então, eu não posso opinar sobre ela agora, porque ainda não chegou o dia do juízo. O que eu pude ver é isso. Algumas coisas que ela falou, eu vi que não era verdade, mas, isso é um problema dela e de quem a ouve, porque eu não estou na hora do julgamento ainda. Ainda não chegou a esta hora. Então, eu só sei dizer que, para mim, ela deve, inclusive, ser mãe dos descendentes dela, claro, igual, se ela quer, assumir maternidade sobre outros, aqueles que aceitem, ou aceitarem, não tem nada contra. Aliás, diga-se de passagem, não tem nada contra ninguém. Não tem nada contra ninguém. Eu só tenho tudo contra a mentira. Só tenho tudo contra o chantardismo, o aliciamento, o aprisionamento da mente, aqueles que aprisionam a alma, a mente das pessoas, através de, usando, inclusive, meu nome antigo, Jesus, o nome de meu pai. Então, eu sou obrigado a falar a verdade. Agora, que depois que eu falei a verdade, alguém ainda continua dando-lhes ouvidos, que se valham bem. Eu não tenho nada contra. Até porque tem pessoas que têm que passar por certo purgatório, passar por certas pressões mentais, espirituais, para depois se acordar, ah, me enganei. Pronto. E começará aí uma nova vida. Eu só tenho a dizer uma coisa. Que meu pai, meu senhor e meu Deus, não recebe dízimo de chantagem. Meu pai, meu senhor e Deus, não prestigia, não mandou ninguém usar o nome dele para chantagear o dízimo. Isso eu tenho a dizer. E nem pedir esmola em nome dele. Nem isso meu pai mandou, porque ele é o senhor todo poderoso. Eu não preciso de esmola. Entende? É. E quando eles trazem o dízimo à casa do senhor, é a casa dele que ele disse para trazer. Que aqueles que trouxessem receberiam, claro, é como se contraísse um vínculo com ele, receberiam uma bênção. Mas tem que ver se você sabe onde é a casa do senhor e se você vai levar o dízimo do salário sofrido para o lobo com pele de ovelha. Isso é um problema que tem que ser resolvido lá dentro da vossa consciência. Tenho todas a minha paz. Eu posso falar com distrangulado, porque eu não cobro. Não cobro nada de ninguém. Tenho todas a minha paz. Rony, a transfiguração é exemplo de reencarnação? Não. Depende da transfiguração. Já vi o demônio transfigurando o corpo de uma pessoa. Já vi muitas pessoas endemunadas que não eram elas. E se se refere à transfiguração da Bíblia, do contexto bíblico, se é isso que ele quis se referir, então ele explicita em uma próxima pergunta. Aí eu entrarei nesse assunto. Eu explicarei esse assunto. Mas, por enquanto, quer dizer que a transfiguração não tem nada a ver com reencarnação. Olha, a transfiguração é a exaltação, o afloramento de uma energia que se deixa transparecer, que parece sobrepujando a aura. Então, agora, se quiser, se alguém quer saber sobre aquele assunto da Bíblia, então explicite, especifique, senão vão me dar a impressão que eu estou ficando aqui como nos fazem os fariseus, aleluia, e Bíblia, não, eu estou aqui para responder, virar a água. Se me perguntar especificamente, então sim, responderei. Tenho todos a minha paz. Vamos para o nosso breve intervalo e já voltamos. Próxima pergunta é de Periquito Ateu. Inri, se o homossexualismo é coisa do demônio, então como explicar o homossexualismo nas mais de 400 espécies do reino animal existente no planeta Terra? Cientistas comprovaram que a atividade homossexual entre as girafas é mais comum que a atividade heterossexual. Quem disse que as relações carnais aqui na Terra, no plano terrestre, tem um denominador metafísico? Quem disse? Eu não disse. Nunca disse. Porque a junção carnal, seja homossexual ou heterossexual, tem ocasiões que elas podem ocorrer em função do amor e tem ocasiões que elas ocorrem em função de influência externa. Aí quiserem dar o nome que dêem demônio, querida, capeta, cajopo, não importa. Mas depende das coisas, depende da situação. Tem pessoas, eu conheci homossexual que não queria ser. e eu vou olhar e vou aproveitar para relatar uma experiência que eu tive lá em Roma, que eu encontrei um homossexual. Veja bem, ele veio me procurar, daí vocês tirem as conclusões que às vezes tem pessoas, tem homossexual que optou e tem outro que optaram por ele. No caso deste jovem que me abordou numa pizzaria lá em Roma, estava sentado na pizzaria esperando, tinha encomendado uma pizza e esperando lá em Roma, eles tinham o costume de ter, tipo como em Copacabana, aquela pizzaria com bastante cadeira e mesa na rua, não sei agora, isso foi em 83, então daí eu estava sentado numa pizzaria desta, todo mundo estava me olhando, claro, em Roma, e daí desde que eu cheguei lá todo mundo me olhou, quando esse homossexual profissional me abordou, todo mundo ficou me olhando, como quer dizer, esperavam que eu xingasse, que eu expulsasse dali, daí eu disse senta, ele sentou, daí começaram a pensar, opa, será que ele vai marcar um, enquanto que eles perceberam que ele estava estereotipado, né, daí comecei a falar com ele, ele falava em francês, porque eu não falo italiano, só falo espanhol, francês e português, e felizmente ele falava francês, eu pude falar com ele em francês, então eu questionei a ele, o que ele queria, ele me disse, que ele era muito infeliz, que ele veio do interior da Itália, em busca de trabalho em Roma, e chegou ao ponto que de tanto bater porta, não conseguiu nenhuma colocação, ele na época ainda era até menor, diz ele, e aí ele, agora quando eu encontrei com ele, ele teria uns 23, 24 anos, e ele disse que chegou um momento que ele ia exaurir de fome, quando ele foi abordado por um homossexual ativo, que foi e ofereceu-lhe comida, ofereceu-lhe, enfim, um momento de nutrir o corpo, e depois induziu-o a experiência homossexual, ele que era completamente ingênuo, caipira do interior, daí ele disse que caiu num círculo vicioso, ele disse, e todo mundo ia olhar, levaram comigo, cada vez eram mais pessoas em mesas perto onde eu ainda estava, e eu ali falava com ele, daí depois ele disse, acontece que ele caiu num círculo vicioso, que ele tinha que continuar tendo clientes para sobreviver, e que tinha que pagar o lugar onde ele dormia, e que tinha que malporcamente comprar roupas vestidas, era um círculo vicioso que também tinha que pagar cafetões que cobravam dele para ele vestir lá em Roma, então ele veio pedir uma benção, olha bem, para ver se ele pudesse voltar para a terra dele, que ninguém nem percebesse o que ele viveu por esse tempo ali, ele queria recomeçar uma nova vida, pois eu disse, por suposto, bem pobre, ajoelhou, ajoelhou, todo mundo olhando, eu botei a mão na cabeça dele, e disse, o pé, benitom fiz, te fiz, não, tão fiz, eu falei, porque era no simulado, avec santé, lumière et justice, porque dissetuté, gloire, aujourd'hui, et toujours, mon pé, coloquei a mão na cabeça dele, e ele foi embora e ficava todo mundo meio sem graça, me olhando, que eles esperavam, os que estavam ali, que eu ia marcar um encontro com ele no rendez-vous, e daí viram que ele tão somente estava ajudando o pobre infeliz, então este é um homossexual que não queria ser homossexual, para ver como tem vários, então nesse caso, já que a pergunta era se ele era do demônio, então foi o demônio que fez ele passar fome, foi o demônio que fez ele, isso aí, cada caso é um caso, tem pessoas que, olha, atualmente, só para a vossa informação, quem me fez essa pergunta, há uns 40 anos para cá, aqui no Brasil, existe uma grande tendência da juventude se tornar homossexual, porque conforme o Dr. Vignoli explicou no livro dele, os frangos que se come hoje em dia tem hormônio feminino, e não é só no frango também não, na vaca, são aplicados hormônios, no caso, o frango para ele crescer precocemente, isso foi feito pesquisa aqui em Brasília, tem até um caso bem notório aqui de Brasília, que a medicina constatou que a criança estava sofrendo alimentação, até que mudou a alimentação e ela voltou à normal, então eu quero deixar claro que o homossexualismo tem várias faces, existem pessoas que optaram, porque, afinal de contas, cada um deve ser, tem a parábola do veículo particular, onde eu explico tudo isso, para não ter que falar tudo aqui, está na parábola do veículo particular, está disponível na net, em requisto.org.br, está disponível para quem compreender, então quer dizer, eu que não pratico sexo desde 1979, já não vivo com homem no mundo, posso explicar com clareza, depois de ter constatado, examinado, analisado, vários tipos de pessoas, que tem vários tipos homossexuais, e que não pode culpar ou, quizá, enaltecer o demônio, por conta disso, porque aqueles que são, podem se dizer que é o demônio, e vão se ajoelhar dentro do demônio, agradecendo por ser, que é aqueles que gostam de ser, então, isso não tem nada a ver com o demônio a prior, a princípio, agora depois, quando as pessoas têm, por conta deste costume, cometem algum crime, aí muda, aí é o demônio, mas eles levam a vida normal deles, uma vida entre eles que não querem impor, quando eles começam a impor a opção sexual deles, daí já é o demônio, entende? Porque cada um deve cuidar da sua vida, ninguém pode impor a opção sexual, a opção religiosa a ninguém, quando tenta impor, já é o demônio, daí sim, já é o maligno querendo interferir no fórum íntimo dos outros, querendo aliciar mais algum escravo, então é isso, e eu reconheço, estudei antropologia, biologia, sou teodidata, mas meu pai mandou estudar, ordenou que estudasse profundamente a história da humanidade, e constatei que milênios que existe homossexualismo, na Grécia era uma tradição, na Grécia os líderes, os mestres, praticavam isso como faziam parte dos ensinamentos para os discípulos, entende, olha só meus filhos, então existe, aí deixe o Senhor julgar, não julgue ninguém, quem tem muito, 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 se incomodar com isto, é porque tem alguma inquietude também, entende, é bom que cada, como diz o ditado velho, cada macaco olha para o seu rabo, então confie no Senhor, respeite a opção, seja sexual, seja profissional, seja a opção mística de cada um, e todos poderão viver então em harmonia desde que respeitem uns aos outros, agora o que é pecado isto é, é querer impor a opção religiosa, sexual, profissional, a quem quer dizer, aí é pecado, daí já tem um demônio em cima, até a opção profissional é pecado impor, porque às vezes a pessoa não tem aquele dom para aquilo, e o pai, o parente, obriga o filho a estudar medicina, pois ele vai ser um péssimo médico, como eu conheci vários que me confessaram, poxa, eu não queria ser médico, tem um que é neurologista lá em São Paulo, neurologista, eu não queria ser médico, minha família que me obrigou, eu queria ser artista, teve o que falou aqui na minha sala, e teve outros que falaram coisas diferentes em diferentes lugares, então a profissão também deve ser opcional quando possível, opção religiosa, opção de vida, quando possível, deve ser opcional, e não tem nenhum demônio então interferindo, tem todos a minha paz. Ivan Terrível, Ingrid, é verdade que suas sumas inteligências como a de Einstein e Newton estavam ao mesmo tempo perto de debilidades como o autismo? as pessoas inteligentes, as pessoas inteligentes, os chamados gênios, asposamente chamados gênios, são vistos geralmente pelos comuns, como deviloides, como loucos, até as obras deles comparecerem, até que as obras deles sejam reconhecidas, eu já falei uma vez isso anteriormente, porque eles não pensam como os comuns, eles levam a vida mais isolada, mas não tem nada a ver com o autismo, o autismo é uma outra realidade, é uma fuga do convívio social, que o indivíduo escapa do convívio social por uma razão, na maioria das vezes patológica sim, e outras vezes porque o contexto social não combina, não lhe agrada, então ele, para todos os efeitos, se faz de conta que não sabe, eu conheci um lá em Curitiba que estudou, fez academia, tudo, mas ele não concordava com o que a mamãe ou os parentes pensavam, ele fazia de conta que era artista, não falava com ninguém, tipo fez um alto voto de silêncio, porque não queria nem ouvir abobrinhas, nem tampouco expressar, porque através da expressão verbal dá para o indivíduo se fazer reconhecer, o princípio da psicologia é a palavra, quando ele fica e não fala, não fala, daí todo mundo pensa que ele é artista, entende, e daí deixa ele meio de lado e ele fica passando muito bem, depende da classe social que ele vive, se isola lá, todo mundo, de repente vira o reizinho da casa e todo mundo pensando que ele é doente e não é, agora tem que saber distinguir, eu tive um caso que veio de Cuiabá, na minha presença, lá em Curitiba, como eu vi aqui em Brasília, que eu, num só colóquio, que ele não falava com ninguém, fiz ele falar, instruí ele para devastar aquela cabeleira ridícula que ele usava, porque tudo tem limite, enfim, mas daí ele foi se revelando, daí a família foi percebendo que ele não era artistezinho, ele era artista, que eu sabia que era viver muito bem, esse é o caso do filho de uma freira de Cuiabá, entende, que casou e tal, com um engenheiro, e que eu vi isso aí bem de perto, meus filhos, mas é histórias, histórias que eu vi desse assunto de artismo, e a outra coisa, vocês já notaram, meus filhos, que nas últimas décadas têm se descoberto novos nomes de patologias? Já notaram que nas últimas décadas surgiram novas profissões, novos nomes de patologia? Mudando para uma linguagem mais convencional, novas doenças, nome de doenças, porque patologia ninguém, nem todo mundo sabe o que é, então doenças. Pense bem nesses porquê, meditem porquê. Eu queria aproveitar o ensejo, sem querer mudar o assunto, mas que o assunto é pertinente, se alguém ainda já não assistiu aquela que estava no YouTube, se alguém não encontrar no YouTube, solicite ao MEP, que eles podem indicar o link. A morte da democracia mundial. Se alguém ainda não viu, dá uma olhadinha lá, é meio desagradável, é horrível, mas é a verdade, é o que está acontecendo no mundo, é o que vai acontecer inclusive nas fronteiras de vossas casas. Pensai bastante e aí depois de ver isso, pensar no que eu falo, que só o Senhor, só sobra o Senhor, só restará o Senhor, só Ele, só confiança nele, plena, invocação nele com aquela confiança plena, se não, como diz na linguagem popular, dançou, linguagem popular, bobeou, dançou, né, e aí quando veja, abateu na porta da casa, a desgraça, a maldição, os crimes, os bandidos, e daí já não tem volta. Então, pensem no Senhor sempre, antes e depois de assistir esse vídeo, que é um documentário muito chocante que eu assisti esses dias e estou até indicando por que, por que que eu indico? Porque Ele me economiza palavras, aquilo que eu falo no início do programa, todo dia, que por ordem do meu pai sou obrigado a falar quando eu procedo com a dissertação, lá ele fala, parece que até andou me escutando no locutor, até falou o princípio das dores e tudo. Meditem, analisem e questionem que eu posso explicar como proceder para não sucumbir no esgoto, no lamaçal, nas trevas que estão avassalando o planeta Terra. Tenho em todos a minha paz. Pergunta de Paulinho. Inri, tem alguma oração especial para a solidão? Muito interessante. interessante. A oração, vejam bem, meus filhos, para a solidão, é a mais sublime, mais bela oração que existe. Vou proceder agora, como não vais ter tempo para aprender agora, depois na internet podes procurar em arquisto.org.br, oração mais forte, mais bela, mais poderosa que existe. Que aqueles que aprenderam a orar e prestar atenção como proceder na hora de dizer ilumine-me, tenho que fazer assim. E sentir nas mãos o formigamento da energia sublime que vem do céu. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. Graças, te dou pelo manchar que emana de ti, aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Então, o que? A solidão, tu está no teu quarto, fecha a porta, como eu já ensinei há dois mil anos, Mateus 6, versículo 6. Ora o teu Pai Celeste no teu quarto. E por que a solidão irá embora? Porque tu sentirás a presença magnética, mágica, sublime, majestosa da energia do Senhor. Se não sentires na primeira vez, ora uma, duas, até três vezes, até sentir que não tenhas acanhamento em te ajoelhar no teu quarto para orar, se precisares mesmo servido. Que o ajoelhar, o ato de ajoelhar não é um sacrifício. É a única forma de tu poder estar com as mãos assim para receber os pés com a palma da mão também exposta. Não tem outra forma. Meu Pai disse, por isso que a oração é mais rapidamente atendida. Não é sacrifício porque ele não quer sacrifício de ninguém. É a forma que tu fica mais corretamente, cosmicamente, apto a receber o poder que vem do infinito, o poder do eterno. Então é isso. Claro que pode dar risada, dizer, ah, eu irei, olha, vem agora me ensinar uma oração. mas se tu experimentar, tu vai ver que nunca mais vai ser o mesmo. E não é essa oração. Ah, quero deixar claro que eu deixei sim adoinando o Pai Nosso antigo que eu dizia, Pai Nosso que está nos céus santificado, seja vós não bem a nós do vosso reino. Mas eu acho que o reino dele já está estabelecido na Terra que não é um reino de suntosidade, sim um reino magnético de energias, sinais sutis cuja sede aqui na Nova Jerusalém em Brasília. Então já não dá mais para dizer, venha a nós o vosso reino. E olha o reino de Deus e veio não com aparato como alguns esperavam, como está previsto que viria sem aparência exterior. Ele veio, está estabelecido aqui e todos os que se comunicam de alguma forma com o reino de Deus se conectam e começam uma nova vida. Tenham todos a minha paz. Dija, Senhor Irre Cristo, será que quando desencarnamos podemos visitar os parentes alguma vez? Muitas vezes, só que não é conveniente. Depois que se procede o passamento que procede, o passamento que o corpo, o espírito sai do corpo, o ideal é poder ir, poder se desvencilhar das amarras, das prisões terrenais, dos utensílios domésticos, ah, esta aqui é a minha cama, esta aqui é a minha cama, esta aqui é o meu armário, esta aqui é o meu automóvel, esta aqui é a minha parede, é melhor quanto antes partir. Três dias no mínimo ainda vai ter que ficar aqui na terra. depois de acordo com a quantidade de pecado, com o peso do pecado, se não tem muito pode subir, e se não fica com uma alma penar aqui, carecendo de um corpo para se aposar dele, para dividir o peso do débito dos pecados, o peso do carno. Então é melhor logo pedir ao pai que por ocasião do passamento que consiga se distanciar das pequenas amarras que segura, conheci pessoas que queriam, precisavam desencarnar, e teve não uma nem duas, mas muitas que precisaram de mim, que pediram para mim ir, pede para o teu pai que eu quero partir, eu quero uma coisa que todos sabem que eu preciso. Eu pedi ao pai, depois os parentes vinham me dizer que na última hora ela estava lá no leito de morte, uns ficaram com a minha foto, teve um lá na França, no Instituto Arlie, que fez questão de ordem no leito de morte, que botasse, foi o primeiro cidadão que exigiu que botasse uma foto minha no ataúd dele. Então, quer dizer, eles pedem, para partir daí, devem partir, não se alquarem, não se aprisionem. Eu vi pessoas de idade dizer para mim, minha mãe morou com 70 anos, por que eu ainda estou aqui, já estou com 80, 90, para pedir para mim, aí eu peço ao pai que ele abrevia o sofrimento daquela alma e daqueles que estão ali também padecendo junto. E o Senhor bondoso e perfeito, o eterno e misericordioso Senhor da vida, atende o meu pedido e a notícia vem nos dias posteriores. Ô Henrique, agradecemos a família toda porque pedi seu pai e a nossa parente descansou. Tenham todas a minha paz. Nesses tempos, eu tive que pedir por uma parente minha mesmo, biológica. É, eu estava sofrendo muito. Não pensem que eu pedi por ela e ela foi, eu fiz o funeral dela direitinho, a parente muito íntima. E está lá no YouTube, para quem quiser ver, eu fiz o funeral da Magdalena lá em Dayal, onde eu reenganei, onde ela foi quem me amamentou quando era criança. e meus filhos, meu amor, foi filmado, está na internet, no YouTube. Como é que está o título lá? O que Cristo fala sobre destino, vida e morte. Isto, uma coisinha. Ele quis falar destino, vida e morte, uma coisa, mas está lá. É fácil de achar. Tenham todas a minha paz, meus filhos. Periquito Ateu. Henri, quando você se chamava Jesus, lhe apresentaram um denário. E você disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não seria uma blasfêmia colocar o nome de Deus nas cédulas do dinheiro? Ora, meu filho, primeiro que eu não coloquei, eu não coloquei na cédula do dinheiro. Você sabe, meu filho, por que me apresentaram esse denário e por que que eu tive que responder inspirado pelo meu pai aquilo? E me apresentaram o denário para ver se eu falasse contra César, que eles buscavam uma ocasião de me crucificar antes da hora. Se eu falasse que alguma coisa contra o César, aquele que está aí na moeda, eles teriam antecipado oficialmente a minha crucificação. Então, como não era chegar a hora, meu pai me instruiu para dizer quem é a imagem que está na moeda? Daí alguém disse de César. Eu disse então, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aquilo ali era de César, a moeda de César. Entende? Ora, eles queriam, sempre buscavam alguma forma, como aliás muitos fizeram nesses 40 e poucos anos que estão aqui na terra vivendo vida pública, tentaram fazer de novo essas coisas, mas não conseguem porque meu pai me mostra antes da armadilha ser montada, ela é abortada por causa do Altíssimo. Pode falar. Paulinho. Henri, eu tive um sonho que um pitbull estava a me morder, ele estava me ameaçando. Eu não olhei para o olho dele para ele não sentir confrontado e me morder. Eu acordei com os dentes do pitbull em minha barriga. Qual a revelação deste sonho? No final de contas, os dentes estavam ou não estavam na barriga? E aí que está o problema. Como ele fala uma coisa desta, se acordasse, quando você acordasse, ele tinha deixado os dentes dele ali ou ele tinha te mordido ou é tudo sonho? Aí não está bem explicado. Acho que é tudo sonho. Não, é tudo no sonho. Ele acordou com a sensação. Ah, então ele acordou-se com a sensação da mordida na barriga. Porque eu já consigo ver os dentes do pitbull. Então foi um embuste, alguém botou um dento de pitbull ali para ele, para a sultana, não sei que idade tem esse perguntador. Só Deus sabe tudo. Bom, então, nesse caso, é o seguinte, tem o conselho primeiro. efetivamente, é não olhar no olho do pitbull quando eu encontrar com ele, porque ele pode sim sentir-se afrontado. Segundo, de preferência, não te encontra com ele. Passe de largo, se tu vê ele, não seja curioso, não vai lá ver. Não. Passe de fininho. às vezes pode ser um pitbull bípede. É, agora também tem que ter cuidado com os pitbulls bípedes também. Como alguém aqui me falou, eu digo, pode ser também. Aí tem que cuidar porque esses se disfarçam muito bem e quando vêem, é uma mordida muito mais terrível do que aquela do quadrúpede. Esperto, hein? Fique esperto. Esse é um garoto, hein? Paulinho. Eu não sou de Boston. De Boston. Hã? De Boston. Ah, eu sou de Boston? É. Pois é, então não é um garoto, já é um adulto, né? Então, mais cuidado ainda se aí em Boston não tem pitbull na rua, te cuida aí, meu filho. Fique esperto. Fique muito esperto. Às vezes, esses sonhos têm algum significado intraduzível, sabe, meu filho? Fique esperto. Fique muito esperto. Tenho em torno da minha paz. É muito estranho esse sonho dele, né? Ivan, terrível. E, Henry, o que você acha sobre o fato de em nossa Constituição estar presente o nome de Deus? O Estado não deve ser laico? Bem, o Estado deve ser, deveria ser laico. Não é. Infelizmente. Mas deveria ser. Se o Estado fosse laico, a liberdade consciencial estaria garantida. Mas não é laico. Agora, o fato de ter o nome de Deus, isso não violaria, não prejudicaria a laicidade do Estado. Só o nome de Deus. Porque não implicaria que todos deveriam crer em Deus. Eu não me lembro agora, precisamente, vou investigar em que forma que está lá colocado o nome de Deus. Mas o Estado não é laico. Isso aí seria o único. de ter o nome de Deus ali não é o que tira a laicidade do Estado. O que tira a laicidade do Estado é o Estado ter estátuas nos setores públicos, nos departamentos públicos, onde todas as pessoas, por exemplo, se uma pessoa budista, digamos, quem não é budista e tivesse um Buda no gabinete, um político seria já uma afronta. E se a pessoa é budista e lá tem uma outra estátua que não concerne a filosofia dele e assim por diante, então, isto sim é uma violação da Constituição no que tange a liberdade consciencial. Inclusive, fiquem sabendo, para aqueles que não sabem, que o monumento mais conhecido do Brasil, que consideram o símbolo do Brasil, foi assambarcado por religião. Então, lá, praticam atos exclusivos religiosos lá dentro, dentro daquele monumento que foi, afinal de contas, construído com o dinheiro do povo. Que, segundo me consta, o João Abelanges, quando era escoteiro, arrecadou dinheiro para construir aquilo lá. E foi assambarcado. Então, não é laico o país. Um dia, o Brasil vai se tornar laico. Mas, por enquanto, ele ainda sofre as consequências, os resquícios que sobrou dos fanáticos aristocratas que tomaram posse do Brasil. Fanáticos, idólatras, se conhecer a história do Império Português, quando ele veio para cá, dá até asco, nojo, de ver o comportamento daqueles monarcas que vieram para cá para influir, para exercer influência dominante, diabólica e até criminosa sobre a nação brasileira. E tem ainda gente que toca trombeta para eles. Leiam a história. Por exemplo, leiam o livro de 1808, um livro mais recente para não ter que afundar-se muito na história antiga. Esse livro já é suficiente para ter uma ideia do que estou falando, de como o Brasil foi dominado diabolicamente por escravos da idolatria. Danilo Elton, Inri, já notou que o mapa mundi está inteiramente de ponta cabeça, uma vez que o cume dos continentes está voltado para baixo e a base para cima? Quando a verdade reinar sobre a Terra, essa aberração será corrigida? Bem, junto com a aberração social. Quando os... está bem, good bye. Quando o planeta Terra estiver dominado pelo Altíssimo, porque ele permitiu, não está bem, ele é onipresente, ele permitiu para que ninguém reclamasse da liberdade consciencial, que ninguém reclamasse de forma íntima, ele permitiu que cada um fizesse o que quisesse, optasse pelo credo, pelos costumes que quisesse. mas vai chegar um momento que vai ter, digamos assim, a ordem disciplinar restabelecer. Então, tanto quanto os valores invertidos que agora estão rigorosamente invertidos, tudo de cabeça para baixo, também o mapa será reequilibrado, reerguido, se alguém quiser me dar crédito. Ninguém é obrigado a crer no que falo. Mas dá para perceber, aqueles que me ouvem, que os valores estão invertidos. Dá para perceber que na sociedade contemporânea estão completamente invertidos os valores. Um operário ganha 600 e pouco por mês trabalhando de solo a solo, enquanto que um prisioneiro que está lá que roubou esse mesmo operário ganha 800 e pouco por mês para alimentar os filhos. então tem umas coisas que deveriam ser melhor observadas. Estão invertidos os valores, sim. A professora tem que ficar se escondendo do aluno, se escudando com medo que ele pode vir a qualquer momento matá-la, enquanto que ele deveria respeitá-la e vir lá com toda reverência como foi outra hora diante da professora da mestre, que é quem vai formar parte o intelecto dele, quem vai lapidar o intelecto dele, se é que vai sobrar o intelecto. Vou pedir ao Pai a bênção. Por hoje o Cuco já deu o seu recado e no sábado vindo, com a graça de Deus nos reencontraremos. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todos sempre, ó Pai, que eu passe com todos os meus filhos até sábado e até sempre. Então, pessoal, não esqueçam que quarta-feira tem programas de variedades. Boa noite.